100 mil maneiras de começar a canção, eu começar No fim já comecei, então vem cá dançar Mesmo assim deixa eu pensar um pouco mais No que eu vou te dizer Tá muito importante, alma aconchegante Paparapapá, que nunca tem fim Sempre que é que eu cante, a todo instante Tu não para nunca se não dá pra mim A vida é uma loucura, às vezes não é justa Mas por favor não muda, não muda nunca A vida é uma loucura, às vezes não é justa Mas por favor não muda E vê se não esquece mais Eu tava lembrando de lembrar você De acordar só quando o dia amanhecer Vê se não me esquece mais Eu tô cantando só pra te dizer Que eu te amo e que a tristeza eu não sei Cadê? Eu sei que um dia você não vai mais lembrar da gente Mas quero que saiba que eu fico contente Por teu sorriso deixa meu coração quente E que ver você cantando é meu maior presente Ai, 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 ai Você é a luz pra tudo Eu sei que lá no fundo você não vai me esquecer jamais Ai, 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 ai Para por um segundo Vem cantar junto O encanto mudou E vê se não me esquece mais Eu tava lembrando de lembrar você De acordar só quando o dia amanhecer Vem se não me esquece mais Eu tô cantando só pra te dizer Que eu te amo e que a tristeza eu não sei cadê Vem se não me esquece mais Eu tava lembrando de lembrar você De acordar só quando o dia amanhecer Vem se não me esquece mais Eu tô cantando só pra te dizer Que eu te amo e que a tristeza eu não sei cadê Eu não sei cadê A tristeza eu não sei fazer